Vou mostrar como utilizei o Browser Tricks no meu computador para recolher de websites. Foi simples, instalei a VirtualBox, que é um software que me permite criar um computador dentro do meu computador e assim criei um Linux, um Ubuntu, dentro do Linux Chromium, uma pasta partilhada para passar conteúdos de um lado para o outro e uns fecheiros de apoio, como por exemplo, um fecheiro para pôr uma lista de links que eu quero gravar. Neste caso, era uma lista de vídeos relacionados com o Covid e também algumas notas com comandos, porque não sendo especialista, preciso desta ajuda para me lembrar dos comandos que preciso de usar no terminal. Ctrl-Alt-T, vou pôr o terminal e é aqui que vou iniciar o Browser Tricks. Vou pôr a pasta onde ele está e aí vou pôr em cima o Docker. Portanto, este software funciona no Docker, que é um container que vai colocar o Browser Tricks a funcionar. Os componentes começam a vir acima e, portanto, tem componentes de escrita, componentes de indexação, como veem, é um sistema complicado, não é? Complexo. E já está a funcionar. Eu vou gravar, para este caso, o site da Câmara Municipal de Lisboa, os seus conteúdos públicos, que qualquer cidadão pode aceder na internet. Vamos gravá-los para serem preservados no arquivo da web. Vou aceder à interface amigável, localhost, porto 8000, e aí eu posso criar um crawl e ver os dados relacionados com ele, quando começou, quando acabou, a quantidade de dados recolhidos. Assim, vou criar o primeiro, chamado Lisboa Crawl, e há a pasta onde vão ficar os conteúdos, os fecheiros WR, que vou chamar Lisboa 1. Aqui estão os diversos perfis, desde gravar single pages, como gravar todos os links que um site tem, que é o que nós vamos usar porque nós queremos gravar um site inteiro, automaticamente. Sendo assim, escolhemos todos os links do mesmo domínio. E damos 60 segundos, para já, para se houver conteúdos interativos que necessitem de tempo para serem gravados, isso ser possível, como, por exemplo, descarregar vídeos. E aqui, no lado direito, eu vou colocar os endereços que eu quero gravar. Se forem muitos, por exemplo, uma lista de vídeos, coloco, mas se for, convém-se que seja single page, para não ser uma quantidade exagerada. Neste caso, como é só um endereço, que é o site da Câmara de Lisboa, para domínio crawl, portanto, para todos os links do domínio está bem. E assim, lado a lado, veem que podemos acompanhar o que está a acontecer. Foram feitos os diversos pedidos ao servidor onde está alojado o site. E o servidor vai responder enviando estas páginas para que o Browser Tricks as possa gravar. Ele envia-os para o meu browser e esta ferramenta, é uma ferramenta baseada em browser, vai gravá-los. Há uma funcionalidade interessante que é eu poder acompanhar o que está a ser feito pelo Browser Tricks. Automaticamente pelo Browser Tricks. Aqui, no porto 9020, eu posso ver o que o Browser Tricks está a recolher. E até posso interferir na gravação que ele está a fazer. Se houver algum botão aí a bloquear a recolha, eu posso clicar nesse botão para permitir que a gravação siga em frente. É interessante esta possibilidade que o Browser Tricks dá de um humano poder interferir num processo automático. Estes botões aqui, nesta interface, não funcionaram. Portanto, para parar a gravação ou para remover, eu usei o terminal. Vamos ver, então, como é que ocorreu. 20 minutos bastaram para gravar os conteúdos públicos e acessíveis no site da Câmara de Lisboa. Eu posso vê-los no próprio Browser Tricks, no porto 81 e 80. Portanto, o Browser Tricks, ele próprio reproduz. Tem uma funcionalidade de reproduzir os conteúdos. Isto é bom para controle de qualidade e ver se tudo ficou bem. Isto já é uma página do passado que vamos ver. Foi em 15 de maio de 2020. E, portanto, aqui o vídeo não está a reproduzir. Às vezes, os vídeos são produzidos num formato e o software leitor depois não é compatível com esse formato. É uma dificuldade comum a todos os arquivos da web, mas relativamente aos outros conteúdos está bastante bem. Mais alguns cliques para ver como ficaram. Aqui uma pequena insistência no vídeo, que não deu, mas aí embaixo, ao nível das imagens, ficou tudo bastante bem. Aqui uma exposição de Lias Dias Fernandes. É isto. Esta é uma ferramenta, repito, muito útil para as instituições criarem sistematicamente um arquivo da web local dos conteúdos que publicam na web. Na árvore de fecheiros, onde é que estão os WArcs, portanto, os fecheiros standard, estão em WebArchive, Collections e, dentro das Collections, aquele nome que eu dei, Lisboa 1, é aí dentro que encontramos os fecheiros standard WArc, que, inclusive, podem ser enviados e integrados no arquivo .pt, se forem conteúdos públicos. Para sair, mandamos o Docker abaixo e, assim, termina a demonstração. Obrigado.